Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Form Simulator 16 galerinha Galera, hoje nós vamos colocar em prática o que vocês decidiram que eu deveria fazer com o dinheiro que a gente juntou no último vídeo Vocês decidiram galera, por eu comprar o terreno e comprar os implementos Como vocês podem ver, eu fiz mais duas plantações para dar mais ou menos o dinheiro que a gente vai precisar Porque a gente tinha ficado com um milhão e cem, agora a gente tem um milhão e meio Vai ser mais ou menos isso que a gente vai precisar galera, para poder comprar todos esses implementos que a gente precisa e o terreno Então eu fiz esse esforço em off Bom, mas antes de comprar né, claro, óbvio, óbvio A gente tem que deixar a fazenda funcionando né Eita, para tirar esse trator aqui vai dar trabalho Vai dar trabalho se eu fosse um motorista ruim Então vamos deixar a fazenda funcionando né, para não perder dinheiro galerinha Sim galera, e lembrando a vocês que quem perdeu algum episódio da série Na descrição desse vídeo aqui tem o link da playlist da série Só é você ir lá e conferir todos, todos os vídeos da série do Farm Simulator Então dá uma conferida lá galera, é o segundo link aí na descrição do vídeo Cadê, não tem mais aqui em cima Vamos botar para gradear ali Aê moça Será que dá para fazer a cuiva aqui? Opa, opa Ui, foi demais Vai simbora Vai perder a metade do implemento, mas tem nada não Besteira, eu estou rico Eu estou rico Com um milhão e meio Aqui já terminou de gradear, vamos botar logo para o terreno Terreno aqui, o implemento é grandão A gente tem que fazer a curva lá na frente Para poder encaixar certinho né, não ficar manobrando Beleza aqui Estão tudo rodando, funcionando, belezinha Beleza Então vamos comprar aqui o terreno Esse daqui, 450 mil o terreno Vamos lá Vamos comprar Compramos mais um terreno Agora falta esse aqui de um milhão e oitocentos Vai dar trabalho para comprar ele viu galera Bom Agora a gente tem um milhão E oitenta e poucos mil A gente vai comprar os 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 implementos agora né Vamos só colocar esse trato Ele ainda vai dar mais uma volta Bom, vamos ver quais são os implementos que a gente vai precisar A gente vai precisar de um trator para gradear Um trator para plantar Já são dois tratores E um trator para fertilizar Então dois tratores mais forte E um trator mais fraquinho né, que é só para fertilizar Beleza Aí já está pronto a parte de gradear, plantar e fertilizar E a gente vai ter que comprar também uma colheitadeira Exatamente Provavelmente eu vou comprar a da Casey Que é a segunda colheitadeira Que ela não é tão pequena Também não é tão grande Mas também não é tão cara assim né Dá para a gente comprar de boa Depois mais na frente a gente troca as colheitadeiras Tudo para o New Holland né, como a gente quer E uma colheitadeira E também Eu estou pensando galera Como vocês estão vendo aqui Tem dois Duas Duas caminhonetes né Com duas carretinhas Eu estou pensando em comprar mais uma caminhonete Para deixar só nesses dois terrenos aqui Se o dinheiro der Eu já compro Se o dinheiro não der Depois a gente compra Essa outra caminhonete né Eu estou pensando em comprar as três Porque aí fica a coisa mais bem dividida Mais certinho né Isso é uma coisa mais organizada Vamos dizer assim Vamos só pegar esse Essa grada aqui E botar lá para baixo O terreno aqui Gradi meu filho Aí Gradi Beleza Aqui também terminou Vamos mudar lá para o outro terreno maiorzão Opa Businei sem querer Ui Bati quase Aí Agradear aí moço Aqui também terminou Vamos mudar para gradiar o outro terreno E a galera está falando Já falei Eu acho que eu já falei em algum vídeo A galera está falando Henrique Lava os implementos Galera Eu vou lavar galera Fiquem despreocupados Quando a gente Vamos dizer assim Relaxar mais Um pouquinho Dessas Dessa maratona Que a gente está fazendo Para comprar os terrenos Para ficar dono De tudo E fazer o nosso latifúndio Aí A gente Lava os terrenos Dá uma relaxada maior Aí fica com tempo Para Conseguir Lavar os terrenos Mais tranquilos Os terrenos não Os implementos Mais tranquilos E tal Bom Beleza Está tudo funcionando aqui Beleza Vamos aqui agora Bom Comprar um tratorzinho Mais simples Que é para Fertilizar Então vamos comprar Isso aqui Comprar esse item Sim Beleza Um trator Eu acho que eu vou comprar Esses Lamborghini Um Lamborghini Dois Lamborghini Um para Gradear E outro para Plantar Então vamos comprar dois Um Dois Os tratores já estão Tudo pronto Depois a gente Troca os tratores Também galera Essa aqui a gente Vai ficar por último Sobrar um dinheirinho Né Bom Vamos comprar Essa colheitadeira Aqui né Da case Compramos Comprar item Sim Beleza Agora vamos ter que Comprar a barra de corte Ela já tinha esquecido Está vendo Vamos ter que Comprar a barra de corte Que é essa daqui Comprou 30 mil Agora a gente tem que Comprar uma grade Essa é 105 E essa é 86 Vamos comprar Essa daqui Porque pode ser Que aquela maior O O O Lamborghini Não consiga puxar Direito né Então vamos comprar Essa daqui Que já tenho a certeza Que ela Que ele puxa Uma semeadeira Essa daqui Beleza E Esse Coisa de fertilizante Beleza Caramba Os 56 mil A gente só tem galera E não vai dar Para comprar O O Negócio lá né Olha A frota De coisa Que a gente comprou Galera É uma verdadeira Frota Viu Olha o tanto de coisa Três tratores Uma colheitadeira Uma barra de corte Uma grade Uma semeadeira Um Um Implemento de fertilizante Né E ainda Falta uma carretinha E Um Uma caminhonete Né Então ainda falta Bastante coisa Bom Vou fazer o seguinte Vou pegar logo Os tratores Né Porque a gente Fica com mais espaço Para poder manobrar O A colheitadeira Que é bem Grande Aí Beleza Vamos botar ele lá Para o outro lado Aqui Deixar ele lá Aqui Depois a gente Leva tudo De uma vez Para lá Pegar um Lamborghini Desse aqui Eita Fiz caca Mas foi uma caca Até boa Que eu fiz Pegar A semeadeira Aqui Beleza Vamos botar ele lá Para frente Também Caramba Foi embora Um milhão e meio Galera Só nisso Pegar o outro Lamborghini E eu sei Galera As coisas Estão paradas Lá É Não foi uma coisa Muito Que eu fiz Muito certa Não Por que Porque ficou Na frente Da Da grade Ele encaixa Aqui Vamos tirar ele Aqui Agora Vamos dar Uma resinha Só De ter ele Aí Vai para frente Beleza Que é motorista Rapaz Beleza Vamos botar ele Lá na frente Agora 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 vamos preparar A colheitadeira Né Só falta ela Só fazer a curva Aqui Eu Vou pegar ela Aqui atrás Pegar ela Atrás Porque fica Melhor Vai que a gente Bate em alguma Coisa Lá Vamos levar A colheitadeira Lá Para cima E deixa E deixar as coisas Parar De lá Galera Depois eu boto Para Andar de novo A fazenda Vamos dizer assim Mas vamos primeiro Levar essa danada Lá para cima Vai demorar Vai demorar Nessa lentidão De 16 por hora Vai demorar um século Galera Vamos mandar Vamos mandar um Sarve Para vocês Um Sarve Para Thudmonds Só deixa Eu encontrar Aqui o papel Galera Que eu anotei O nome De vocês Agora É o maior Problema Vamos ver Eita Procurando O papel E a A colheitadeira Passando Por cima Dos outros carros Encontrei Encontrou A margarida Vamos ver Se a gente está Indo certo Tá Agora só é subir Para ali Bom galera Vamos mandar Um Sarve Um Sarve Aqui Para o Alexandro Dotto Eu acho que é assim O sobrenome dele Alexandro Não é Alexandro É Alexandro Dotto Alexandro Desculpa Eu vou ter errado Seu nome Cara Mas meu Muito Muito obrigado Por estar inscrito No canal Por fazer parte Do canal E sempre Estar dando aquela força Compartilhando Deixando o like Indicando o canal Para os amigos Para os seus amigos Meu Muito Muito obrigado Mesmo Cara Do fundo Do coração Um Sarve Também Para o Breno Jorge Breno Cara Meu Muito 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 Obrigado Por fazer parte Do canal Por sempre Que está dando Essa força E tudo E tudo E tudo isso Que vocês Já estão ligados Que eu sempre Agradeço A vocês Então meu Muito obrigado Obrigado De verdade Para o Para o Tio Por sempre Por sempre Está deixando Seu apoio Sempre Aquele like Que é Muito Importante Então Um Sarve Para você Gabi E Os Sarves Terminam Por aqui No próximo No próximo episódio Você poderá encontrar Um salve Com seu nome Mas bom galera São Um salve Para o Alexandre O Breno O Pablo O Jefinho O Tio Phil E a Gabi Um salve Meu Muito Obrigado E vamos Continuar Na luta Vamos ver Se Daqui A dez Dias Se a gente Consegue Chegar Aos Três Mil Inscritos Vamos ver Vamos apoiar Galera Vamos Dessa Força Para ver Se a gente Consegue Chegar Aos Três Mil Inscritos A gente Já está Com Dois Mil Novecentos E bolinha Então Está Mais Perto Sabe O que Eu percebi Agora Galera Mostra Para Vocês Os Implementos Tudo Bem Limpinho Desimplementos Bem Limpinhos Cara Não Tem Um Barro Daqui A pouco Já Vão Estar Sujos Que Só Vão Estar Igual Os Outros Realmente Galera Vocês Têm Razão Tem Que Dar Lavada Nesses Nesses Implementos Mas Quando a gente Tiver Tempo É uma promessa Que eu faço A vocês A gente Vai Lavar Os Implementos Tá Bom Então Vocês Sabe Quando eu Sempre Prometo Eu Pode Demorar Pode demorar Mas Eu Cumpro Mas Bom Galera Então É Isso Terreno Comprado Todos Os Implementos Comprados Agora Vou Trabalhar Para Ganhar Mais Uma Grana Né Uma Graninha Extra Então Vídeo Galerinha Valeu E Fui Vídeo 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 Obrigado.